Agora vamos lá saber se o Fred já tá prontinho pra ir pra casa do telespectador, o que será que ele vai levar hoje, hein? Me conta aí, Fred, tomando aquele cafezinho, já tô de olho nessa broa, hein? Bom dia! Bom dia, Manu! Bom dia também pra você que nos acompanha. Pois é, hoje nós decidimos mostrar pra você de casa o tradicional cafezinho mesmo, né? Aquele pão de queijo, broa, e ó, Manu, essa broa, minha irmã, vou levar pra você. Ela também tá de dieta, mas eu fico tentando, tento todinho quebrar essa dieta dela, porque não tem jeito com esses produtos aqui. Agora, Manu, a gente tá hoje aqui pra falar, daqui a pouquinho eu vou pra casa do telespectador, mas falar principalmente desse mês, que é o mês dos pais, onde aqui na Delicata a Cecília já tá preparando os kits, né Cecília? Bom dia! Bom dia, bom dia, Manu! Tudo bem? Graças a Deus! Cecília, hoje, quem tá preparando já um presente especial pro papai, já pode se antecipar, como é que é? Isso, nós já estamos preparando, a equipe já tá montando os nossos kits, as nossas cestas, né? Personalizada para os nossos lindos pais, né? Ter pai é a melhor coisa, né? Pai e mãe é mais sagrado que Deus nos deu. Então, já vai ter o kit. O que que vem nesse kit? A gente pode antecipar? Ah, agora não, né? Deixa pra depois. Cecília fazendo surpresa pra gente. Agora tem um detalhe, traz ali pra mim, Eric, aquele lá, ó. Ô, Manu, esse mês em especial, o pessoal tá fazendo um negócio muito bacana aqui, a gente vai tomar o nosso café, mas dizer o seguinte, tem sorteio pro Dia dos Pais? Temos, temos sorteios para os clientes nas três lojas. Na compra, acima de 100 reais, concorre ao bilhetinho para uma peça de picanha, seis cervejas, um copo personalizado e uma caixa térmica personalizada. Já leva o presente aí. Agora é o seguinte, deixa eu mostrar pra Manu. Manu, olha essa broa e esse pão de queijo. Fala pra mim se não dá água na boca, Manuela. Dá. Logo cedo, com um cafezinho quentinho, cafezinho feito na hora, olha isso. E o segredo da nossa broa, como você conhece, Manu, ela é super leve. Ela é uma broa diferenciada, que essa receita você só encontra na Delicata Pães. Quem faz a minha broa, trabalha comigo há muito tempo. Então os clientes sabem a diferença dos nossos produtos. Ó, vamos fazer o seguinte, eu não posso deixar de fazer figa pra Manu. Vem comigo aqui, Rainha do Pão. Vem comigo, Rainha do Pão. Vem cá, Sérgio Márcio. Ô Manu, olha essa mesa que a Rainha do Pão preparou pra gente hoje. Nós tava mostrando a broa ali, levinha, pra você. Mas olha aqui, deixa eu passar pra cá, Sérgio. Deixa eu passar pra cá pra gente mostrar. Olha essa mesa, Manuela. Todo dia, quando eu participo com você, é claro que eu tenho que fazer a figa pra você ficar com água na boca aí, né? Principalmente você que gosta muito. Mostra aqui, Sérgio. Olha o tamanho desse croissant. A gente tá nas Olimpíadas e, claro, tem croissant, que é francês, né? Isso. E olha, tá bonito mesmo. Olha que coisa mais chique. Foi desenhado esses... Desenhado. Agora, Manu, eu sempre vou ficar te atiçando. Escolha aí, Manu, qual que você quer. Quer a estrelinha, quer o croissant? O que que você quer? Qual que a gente leva pra ela? Eu quero um de sal. Eu vi um... Eu acho que você pode levar esse rocambole. Olha tanto que ele tá lindo. Então, tem algum... O rocambole, Manu. Vou levar o rocambole pra você. Isso. Traz o rocambole e o croissant, lógico, de sobremesa. Esse aqui, né? O croissant e esse aqui? Os dois. Um de cada, por favor. Vamos levar um croissant pra ela. Eu vou levar um croissant desse pra você. Um desse aqui pra Mayara, tá? E vou levar também um rocambole desse ali pra você, tá? Isso. Eu tô indo agora pra casa do telespectador. Qual que é esse aqui? Esse aqui são os nossos salgados. Esses salgados que estão expostos aqui, nós vendemos todos os dias aqui na nossa vitrine de salgado. Tá só hoje, não? Não, é todos os dias na nossa vitrine de salgado. Rapaz, olha, vem cá, Sérgio. Ô, Manuela, olha isso aqui, cara. Não, não, não. Na boa. Olha isso, ó. Tudo macio, ó. Você vai ter que comer, né? Meu Deus do céu. Manu, eu vou tomar um café da manhã agora com o telespectador. Quantos? A Manuela disse que é pra mandar seis croissants desse, seis desse aqui, quatro desse aqui e quatro desse aqui, ó. É que ela não tá te ouvindo, Manu. Eu já passei o recado, tá? Isso, pode mandar. O pessoal do suíte, ele agradece. A redação também. Pode mandar. Pode mandar que nós vamos ter o menor problema de comer isso aí. Beijo, Manu. A gente tá saindo daqui agora. Beijo, meu bem. Agradecendo a Rainha do Pão, a gente tá saindo agora pra casa do telespectador. Daqui a pouco eu te chamo. Cheiro. Combinado. Um beijo, querido. Obrigada, Cecília. Rainha do Pão. Já ganhou o apelido. Pronto. Pegou, né?